Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 1 minuto, não perca a hora você que está aí assistindo a programação da TV em tempo e o programa agora nos quatro cantos da cidade de Manaus. Nizinho, eu quero mandar um beijo, minha diretora deusa, né? Como uma deusa! É! Mandar um beijo para a Vitória e sua mamãe que está assistindo o programa lá no Novo Israel e também a Cristiane Vitória no Japi. Obrigado pela companhia e pela audiência. Chegou agora, chegou agora a hora do agora premiado no ar. E olha, esta ligação vem lá do bairro do João Paulo, na zona alerte de Manaus. Não diga alô, diga Lojas Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Será? Alô? Alô? Lojas Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Ganhou! Obrigado, querida! Com quem eu falo? Deusiane. Deusiane, você é casada ou solteira? Você é casada ou solteira? Casada. Casada. Já tem filhos? Sim, tenho um. Tem um, né? Você sabe que você vai ter que preparar um suquinho, uma vitaminada, isso aqui é uma vitaminada, hein? É uma delícia, né? Aí me convida, né? Convida a Márcia também pra ir tomar esse suco bem geladinho aí na sua casa, tá bom, minha amiga? Claro! E esse oferecimento aqui é da Loja Variedade Salmo 91. Ah, eu quero te dar uma dica, viu? É essa jarra aqui, ó, pode bater gelo, tá? Então pode colocar o gelinho aqui que o suco vai ficar uma delícia! Fica na linha aí pra falar com a nossa produção e obrigado pela sua companhia. Márcia, ela vai? Ó, deixa comigo! Olha, você que tem do outro lado, 12 horas e 3 minutos, vamos trazer aqui um pouquinho da nossa ronda policial pra você que tem do outro lado. A gente traz informações onde a polícia fechou uma oficina que fabricava armas caseiras. Acreditem! Armas caseiras foi lá na cidade, na zona norte da cidade. Vários materiais e munições foram apreendidos. Quem traz os detalhes pra gente na reportagem é a Priscila Gama. A acusação é contra Mário Wilson, evangelista Azevedo. Ele é metalúrgico e, segundo a Secretaria de Junta de Operações, anunciava os serviços em sites de compra e venda na internet. Nossas equipes da Secretaria de Junta de Operações foram até o local, fizeram um levantamento rápido e identificaram o Mário Wilson, de fato, como sendo o autor dessas adaptações. Ele estava adaptando, preparando armas caseiras para disparos de calibre 12 e 556, que é o fuzil. Neste vídeo, Mário Wilson aparece na metalúrgica dele, no Tancredo Neves, na zona norte, demonstrando como utilizar o fuzil artesanal. Aí eles não querem fazer, entendeu? E o que querem fazer, cobram muito caro. As adaptações feitas por ele transformavam armas não letais em letais. A polícia também apreendeu, além do fuzil artesanal, munições de calibre 556, .40, cinco cartuchos de calibre 12 e um tambor com capacidade para seis munições e ferramentas. As pessoas que encomendavam as armas vão ser investigadas. Os autores da encomenda ainda estão sendo investigados. Ele fez anúncio através do LX, foi contratado, mas nossas equipes chegaram e já fizeram a apreensão do produto. E agora o desencadeamento dessa prisão, que a gente vai chegar aos autores do pedido dele. Mário Wilson, evangelista, estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. Agora ele foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. É um blogueiro do mal, né? Ele é ridículo. Você posta um vídeo, né? Explicando como usar. Não, blogueiro... Pois é, nas redes sociais, né? Ah, pois é. Então ele era um blogueiro, porque ele vendia alto e se vendia, né? É, e olha, eu estava aqui vendo e pensando, como é que um cidadão, olha eu, hein, cidadão faz um vídeo desse e acha que vai ficar por isso mesmo, né? Acha que é fácil, ah, eu sei fazer arma, eu vou fazer arma. Ah, não, ele é traficante de drogas. Ele já tem um histórico policial, tem toda uma ficha de antecedentes criminais. E aí a gente vê essa imagem e diz, tá explicado. É por isso. É um absurdo, né? É cada notícia que aparece aqui, que acontece na cidade, que isso aí é um absurdo. Gente, é o seguinte, depois de uma perseguição, né, a policial, a polícia prendeu dois homens, Márcia, no centro de Manaus. Com ele foram apreendidos um sino macro, né? Que é uma arma fake, né? Simulacro. Isso, que é uma arma fake, né? É uma imitação de uma arma de fogo. E quem conta pra gente é o Bruno Fonseca na tela. Bruno. É isso mesmo, Emerson Júnior Ferreira, do nascimento, de 25 anos, e Tiago Freitas Nunes, de 19, foram detidos em posse de uma arma de fogo na noite desta quarta-feira. O flagrante foi na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre dois homens que estariam armados. E após buscas, né, pela Avenida, os policiais militares conseguiram localizar os suspeitos. A dupla Emerson ainda tentou fugir e se desfazer do armamento, mas foi capturada, com a ajuda de uma segunda viatura. Com os rapazes foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e uma arma longa de cano cerrado calibre 36. O caso foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Olha só, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho? Porque a gente lá no início do programa, quando falou sobre as três mulheres que foram presas em Manaquiri, o Emerson fez uma piada e disse, isso aí não é o trio Ternura, não, é o trio do mal. E eu joguei o desafio para a Jonatas, pedindo que ele trouxesse as imagens do trio Ternura, porque eu não me lembro do trio Ternura. Mostra o trio Ternura. Aí, você está vendo? Aí as pessoas vão dizer que eu sou antigo, né? É o trio Ternura. Olha, eu quero deixar registrado aqui que eu sei de bandas de música, porque eu sou formado em música, né? Você é mesmo? Sim. Que show, Emerson. É, amiga, de vez em quando a gente tem que... Formado, é por isso que ele vive cantando, ele canta melodiosamente, ele não quer cantar. Eu tive que ser obrigado, né? Eu cantava num grupo oficial de uma outra emissora nossa, com a irmã, e fui obrigado praticamente a estudar a música e ler partitura. Ai, que show, Emerson. A gente canta de vez em quando, né? Estou impressionada com você. É, minha amiga, mas você também, Henrique, é. Para, estou impressionada com você. Valeu, trio Ternura. Doze horas, esse aí é o trio do bem. Agora aquelas três lá que estão presas, já estão presas, né? Porque são do mal e não podem ficar soltas por aí, não. Doze e oito, vamos falar de comunidade? Vamos. Vamos trazer comunidade para você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade. Comunidade no ar, solta a vinheta. Lembrando que a nossa ronda de comunidade, ela acontece porque você manda seu recado, faz a sua denúncia pelo nosso WhatsApp, 994217147. Esse é o telefone que você manda seu vídeo, manda sua foto, faz a sua reclamação e conta para a gente a sua história. E aí a gente transforma tudo isso em matéria e solta nos peitos das autoridades. Olha, moradores de um conjunto habitacional no Santo Etelvina passam por sérios problemas, Márcia. Cheira viciada, bueiros entupidos, e esses são só alguns desses problemas, porque tem muitos outros lá no Santo Etelvina. Gente, isso é falta de dignidade. A gente não pode conceber isso. Vamos acompanhar na matéria. Esse aqui é o conjunto habitacional Deus é Fiel no Santo Etelvina, Zona Norte de Manaus. Por aqui, os problemas são muitos. Um deles é essa lixeira viciada. Todos os moradores tiram os lixos de casa e colocam no mesmo lugar. Um risco à saúde. A população fica toda aí sentindo esse mau cheiro, essa lixeira viciada aqui, a poluída. Convora todo mundo aqui, todos nós. Pelo menos oito bueiros estão entupidos. e muitos ficam abertos. Um morador já chegou a cair em um. Enche de água, o lixo entope tudo. E fora que tem aqueles bichinhos sanguessugas, subindo pelos vasos, aqueles caracol, tudo é horrível. O conjunto habitacional, ele existe há oito anos e por aqui moram 76 famílias com aproximadamente 800 pessoas. A Elisângela, ela mora há sete anos aqui com quatro pessoas dentro da casa dela. Agora, Elisângela, fala pra gente como é conviver com o problema aí da lixeira viciada, com os bueiros que entopem, quando chove, alaga, como é que é? É ruim a situação, né? Nós estamos passando por uma situação muito difícil, danos para a saúde, problemas ambientais mesmo, os bueiros entupidos, lixeira viciada. Nós não temos a capinação há muito tempo, nós não temos a capinação na comunidade. Os moradores estão sofrendo com a falta de atenção do poder público. Segundo Elisângela, vários órgãos já vieram aqui e até agora nada foi feito. Recentemente teve aqui o pessoal do Sem Músculo dizendo que não pode trazer lixeira porque não há material para a construção da lixeira. E aí como nós ficamos? Se nós pagamos nossos impostos direitinho, pedimos que a prefeitura se faça presente na comunidade Deus é fiel aqui no Santa Telvina. A visitação aí é constante de ratos, baratas, doenças ou mau cheiro. Essas pessoas já viram que a lixeira foi instalada na frente de uma residência. Imagine o mau cheiro, imagina também as visitas que sempre aparecem de ratos, doenças, ou seja, absurdo. E leptospirose e tudo isso, né? E olha, lembrando que fazer lixeira viciada ou jogar lixo na rua é crime ambiental. Então a gente não pode aqui sempre cacetar, cacetar, cacetar a cabeça do poder público sem fazer a nossa parte. Isso não é de hoje nem de ontem que a gente comenta aqui. É muito importante lembrar que durante a vazante, durante a cheia dos nossos rios e, consequentemente, dos nossos igarapés, a prefeitura de Manaus gasta um milhão por mês para fazer a limpeza dos igarapés. Tamanha poluição. E quem joga essa poluição toda nos rios e o rio devolve, né? Porque é isso que acontece, a gente joga no igarapé, o igarapé devolve para a gente. Somos nós, é o ser humano, é o cidadão. Então o telefone para contato para você poder denunciar lixeiras viciadas, aquela lixeira que está na frente da casa de determinado vizinho, que está em um terreno abandonado, é lixeira viciada. É o 0800-092-6356. 0800-092-6356. Só no ano passado, a CEMUSP conseguiu se livrar de pelo menos 20 lixeiras, foi isso, Nilza, que ele disse? 20 lixeiras viciadas, só, eu acho que é pouco. 20 lixeiras, eu pensei que era 20 mil, mas não, foram 20 lixeiras viciadas, mas já é alguma coisa, né? Então, viu lixeira viciada em qualquer lugar, liga para o 0800 e denuncia. Agora vamos mudar de assunto, Márcia. Daqui a pouco, nós vamos trazer aqui no programa da comunidade, notícia de polícia, homicídio e traficante, conhecido como Sandrinho, né? Ele tem cerca de 14 homicídios nas costas, no momento da prisão, ele já estava a caminho, sabe de quê? De mais uma execução, mas ele foi preso, foi tirado da sociedade, e a gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Já, já, no programa da comunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto